Você que tem andado e conversado com as pessoas, como anda a gestão Boca Luma? Fique à vontade. Fique à vontade? Eu vou te dizer que eu ando pouco na cidade. Eu já andei muito. Você ouve mais. Eu, eu ando pouco. Vim à casa, pro partido, aqui pro centro, aqui uma coisinha, entendeu? Não sou uma pessoa que vive pra todo canto. Quando comandado eu andava muito. Sim. Então o que eu vejo é o seguinte. As pessoas falando, não aprovando a prefeitura dele. E aí eu vou pra pesquisa, que você sabe que eu... Gosto demais. Foi quem introduziu pesquisa aqui. Então é verdade o que a gente ouve. Sim. A minha estrada lá, pro meu ramal, ele tapou os buracos, tá beleza lá, tá lá. Tá tranquilo. Tô vendo ele agora começar a... Eu vi, onde eu passo ali no Procon, vi uma rua feita agora. O Aldemir tava dizendo que lá no Esperança tá trabalhando muito. Vai dizer, parece-me que ele resolveu trabalhar. O que eu quero é isso, é que trabalho a gente precisa de bons prefeitos, entendeu? Precisa que a cidade melhore. Flaviano, quem seria o candidato ideal pra enfrentar numa eleição? Pra vocês com o candidato de vocês e os adversários com o candidato adversário? A gente não escolhe adversário. A gente tem que estar preparado pra disputar com qualquer um. Qualquer um a gente tem que estar pronto. Verdade. Não é verdade? É.